Olha o eco aqui no estacionamento velho Salve galera, fomeça total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Dessa vez a gente tá começando mais um vídeo pesadão no canal Mais um carro vlog de polo aí velho E a gente acabou de comprar mais um negócio pra fazer no polo aí mano Pra quem não sabe eu comprei esse envelopamento aqui, tá ligado? De fibra de carbono Eu ia colocar nas laterais do polo aqui, tá ligado? Nessa parte aqui de fora, do lado de fora, nessa parte, tá ligado? Só que infelizmente não deu o que eu tinha comprado Então eu rodei pra caramba pra achar isso aqui Eu vim várias vezes na van, finalmente consegui A gente vai chegar em casa, vai envelopar E esse vídeo vai ser um próximo, tá ligado? Então a gente vai gravar mais um carro vlog aí pra vocês Espero que vocês curtam, deixa like, se inscreve no canal Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra geral mano Tamo rumo a 10 mil inscritos e a gente vai bater, se Deus quiser E vamos nessa velho, vamos acompanhando um vídeo pesado tio E rapaziada, vambora Tô aqui velho Vamos guardar o cartãozinho aqui Que a gente acabou de comprar o envelopamento ali pro carro E vamos na van umas par de vezes aí pra tentar achar, velho Conseguimos, finalmente Demorou, mas conseguimos E a gente tá indo pra casa Vamos Achar uns vidros aqui, né velho Porque tá calor demais Vou colocar umas musiquinhas da NCS Copyright As musiquinhas da hora, rapaziada Tô curtindo pra caramba O NCS tá lançando pedrada Vamos colocar aqui a Musiquinha aqui, rapaziada Porém que tá o bluetooth aqui do som Aumentar a claridade aqui do celular Vou colocar aqui uma mais da horinha Bora então, rapaziada Olha o eco aqui no estacionamento, velho Véco cobre, hein Então bora, rapaziada Então bora Olha essa visão, pai Olha essa visão da estátua da liberdade lá em cima Não sei se dá pra vocês verem Mano, visão monstra Bauruzão mil grau Rapaziada Já deixa o like, estraga o like O bonezinho tá aqui do lado E a gente vai bater 10 mil inscritos Se Deus quiser no canal aí Muita luta Vamos posicionar um pouquinho Com muita luta a gente vai bater Se Deus quiser, velho E é isso aí, rapaziada Já deixa o like Bora pra casa Comprou um envelopamentinho aqui, ó De fibra de carbono Mano, rodei atrás disso aqui, hein A primeira vez que eu envelopei aqui no painel do carro Aqui na lateral de trás do carro Eu comprei na van, mas velho Demorou, hein, pra achar de novo, hein Rapaziada do céu Vi umas 15 vezes nas férias Atrás do negócio e não achava nem a pau Falei, caramba, é agora, né É, mano Bora pra casa A gente vai pegar um movimentinho pesado aqui Da Nações Unidas Pra quem não sabe aqui Pra quem vem em Bauru Aqui é Nações Unidas Aqui, ó Uma avenida principal aqui de Bauru Que liga vários bairros É isso aí, rapaziada Pra quem não sabe aí O somzinho de fundo tá no Polo, velho Tá no som do Polo Eu não coloquei aí na Eu não coloquei no efeito do vídeo Tá no Polo mesmo Demorou? Então é isso aí Pra confirmar pra vocês Que tá no Polo Comentar Vamo curtindo só a musiquinha NCS Lembrando que o nome das músicas Vai tá na descrição do vídeo aí Demorou? Então se vocês quiserem aí Vai lá na descrição lá Estrala, moleque Elas não dão direitos autorais Top, mano Vai por aqui Mano, o Bauruzão é da hora, velho Eu curto essa cidade pra caramba Pra falar pra vocês da verdade Eu curto pra caramba essa cidade aqui, mano Me traz paz pra caramba Principalmente esse lado aqui, ó Pra quem não sabe Aqui é uma praça gigantesca Que é um bagulho grande demais Aqui em Bauru, tá ligado? E aqui acontece vários eventos Vários eventos de Bauru Acontece tudo nessa praça Tem rio, tem ponte ali debaixo Tem um palco ali, ó Como vocês podem ver aí O negocinho é top Dá setinha aqui Que a gente vai entrar ali, né, velho E a gente tamo rumo a 10 mil inscritos E a gente vai lá bater, velho Eu vou persistir E a gente vai chegar Demorou, rapaziada? O olhinho tá ficando um monstro, hein? Vai falar pra vocês Várias adaptações Várias coisas que eu fiz no bolo Pintei os lequeiros do pneu Troquei escapamento Coloquei o led da gringa Coloquei o piso vermelho do Golf GTI Então, velho, o bagulho tá pesado, pô Tá bom Eu acho que a galera tá curtindo pra caramba Os vídeo Busca Então, rapaz, ela tá estralando aí Espero que vocês curtam Mano, olha a pracinha A pracinha é chave A pracinha é mostra, tio Olha os caras da CT Vai A pracinha tá correndo a pena da noite, né, mano? Mas tem umas 9 horas da noite isso aqui Pra ver quem mostra E aí, como que é a pracinha, velho? Várias pessoas ali, ó, sentadas Curtindo a paisagem Tem um riozão lá embaixo, lá Negocinho monstro Bora pra casa então Gravar mais um vídeo Tem um envelopamento aqui, ó Vai estralar, moleque Só um vídeo pesadão tá vindo no canal Tô trazendo umas dicas aí pra vocês Se quiser mudar seu carro aí Eu tô fazendo as personalizações aí no carro Pra vocês Fazendo o seu aí Deixando seu carro no estilo que você quer aí, mano Fazendo em casa mesmo E barato Sem precisar mudar muita coisa Precisa tirar muita coisa do gosto Morou, rapaziada? Então é isso aí Ninguém vai deixar nós entrar, mano? Tá ligado Ninguém vai deixar nós entrar aqui, não, velho Olha esse passar de CC, velho Cê é louco, tio Pra ver, é nave demais, hein Cê é louco, mano Olha isso Barulho de cinza, hein, filho Olha o polinho ali, ó Monstro A policia Dois mulheres, mano Cê é louco Olha aí, velho Passagem é muito louco E é isso aí, rapaziada Paramos no ponto ali A tia tudo doeu Nós com a câmera na cabeça Demorou? O negócio é chave Antes eu tinha bastante vergonha Falar pra vocês de verdade mesmo Tinha bastante vergonha De gravar com a câmera na cabeça Hoje em dia não, velho Hoje em dia Tento nos lugares com o bagulho na cabeça Não dá nada, não Rapaziada, o que eu não curto aqui em Bauru É muito sinal, velho Cê é louco Cada quarteirão cê tá parando Então isso aí acaba gastando bastante combustível Cê é louco Duas minas, velho Na polícia, tá ligado? Ele é brava Se tem moeda aqui, mano Fala com os caras ali Não deu, mano Fechou, tá ligado? Fechou, mas eu ia dar uma moeda pra ajudar ali Pra quem não sabe aqui O pessoal aqui, ó Que tá no sinal aqui Ajuda os animais que tão na rua Que tão passando por algum momento difícil Tão jogando abandonado Então os caras pegam, velho E cuidam, tá ligado? Vem da hora esses projetinhos dos caras Vem chave, hein? Vem chave, esse projetinho dos caras Tá ligado? Então, rapaziada, deixa um like Se inscreve no canal, ativa o sininho Compartilha Tamo junto Se inscreve no canal, ativa o sininho 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 Bora pra casa Rapazes, era pra quem vir pra Bauru aí, ó Cuidado com o radar, que tem bastante radar O negócio é brabo Aqui embaixo aqui, ó, na Nações Que eu falei pra vocês que a Nações era lá embaixo Mas ela continua E, rapaziada, aqui embaixo tem um radarzinho 60 por hora, então fique ligado aí, ó Tem que passar A maioria dos radars de Bauru é 60, 50 Então fica bastante ligeiro aí, demorou? Musiquei a moça essa daqui, hein, rapaziada do céu Vou fechar os vidros Pegar o ar Vamos curtir as musiquinhas aí, rapaziada Pra quem falou que a gente não ia bater mil inscritos Batemos nove, estamos indo pra dez, velho Se Deus quiser, a gente vai chegar lá nos dez Se Deus quiser, a gente chega lá em segundo dia Vamos que vamos, acredite nos seus sonhos Vai pra cima, molecada Só progresso, mano Não é louco Ó, que vinha pesada, assim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Isso aqui é pesado, mano Se um dia alguém chegar em vocês Falar assim, ó Você não vai testar os seus objetivos Você fala se montar o seu sonho pra alguém E a pessoa desacreditar Se ela desacreditar, mano Sabe que eu tô aqui, mano Eu tô aqui em prova viva Pra falar que tudo é possível se você acreditar Eu acredito em você, rapaziada Eu acredito em vocês Vá pra cima, não desiste não Vocês também vão chegar muito alto, velho Muito alto, segurou? Então, rapaziada Deixa aí fortalecimento pra vocês Espero que aconteça muito progresso Na vida de vocês Tamo junto Obrigado pela voz de todos É nóis, mano Só tenho a agradecer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos juntos rapazes, é nóis, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para geral, rumo a 10 mil inscritos, a gente vai bater se Deus quiser, logo logo, não vai demorar muito, e é isso aí, mano, para assistir sempre, é nóis, fui velho! E aí